Que coisa, muito legal, pois então eu e a Brisa, vamos nós, aqui eu e a Brisa está na faixa 2, viu gente, desse CD E nós vamos ouvir com Manu Lebrans e o violão sete cordas, teve prazer imenso em tê-lo aqui no programa, tá certo? Prazer imenso Então, contemplando, portanto, vamos ouvir, e dando de presente a você, meu caro telespectador e ouvinte da Rádio Vezes Mares, a música Eu e a Brisa Ah, se a juventude que essa Brisa cantar, ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho E aí, então, quem sabe eu vim, chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade, então, pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se a noite chegasse, eu não resistiria E a madrugada acalentaria A nossa paz Fica O brisa fica, pois talvez Quem sabe O inesperado Faça uma surpresa E traga E traga alguém Quem quer te escutar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira ficar Que coisa linda Que coisa linda, Manu Coisa linda Manu, eu não sei não Tu canta português Você é francesa e canta português com essa perfeição Com esse sentimento Eu tô vendo aqui nessa capa do oriço Love to John Alf Amor para John Alf, né? Uma parceria grande, não é? É muito maravilhoso É muito maravilhoso Porque ele não é conhecido fora do Brasil Como é que estão as suas apresentações na França? Ah, eu faço Bossa Nova Bossa Nova Bossa Nova Boa atividade Jazz também Jazz e Bossa Nova Jazz e Bossa Nova Que bom Eu vou te explorar mais ainda Tu tem a voz linda, criatura Horrível Voz da manhã Oito horas da manhã Ninguém merece Fez aquecimento Eu não fiz aquele agudo no final Não tô podendo fazer Ei, mano, fez aquecimento Deu pra fazer pra mim? Deu não? Na marra mesmo? Não faço Mas tá lindo, tá lindo, tá lindo Então daqui o que você escolhe pra presentear a gente? Eu pensei numa música francesa Vamos? Só pra provar que eu sou francesa Tu nasceste em Paris mesmo? Sim, eu nasci em Paris e depois eu morei em Nice Nice Cidade bonita A praia de Nice Muito bonita Muito bonita Muito bonita lá Eu conheço Voltou pra Paris Conheço bem Nice Muito bonita a praia Pois bem Então aqui nós vamos escolher Qual o mundo? Les Feilles Mortes As folhas Oh, essa música é linda Les Feilles Mortes é uma música que o pessoal acha que é americana Autonese Mas não é A francesa Tem até uma versão em português que o Carlos Galhato gravou Folhas de outono Fazer lembrar Não é isso? Oh, coisa linda Manu, eu quero ouvir Oh, eu quero ouvir Tant que tu te souviennes Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là, la vie était si belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui C'est une chanson Qui nous ressemble Toi qui t'aimais Moi qui t'aimais Nous étions tous Les deux ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie ne sépare Tout ce qui s'aime Tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur Le sable Le bas des sablements Désunis Qu'est-ce que tu te souviennes Que tu te souviennes Et la mer efface sur Le bas des sables Et la mer efface sur Le bas des sables Le bas des sables Désunis 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 E quando eu vi o Milton Nascimento, em 1980, alguma coisa, eu falei, que coisa mais linda. Eu fiquei tão emocionada que eu pensei, assim, eu vou cantar música brasileira. E como foi que nasceu esse amor ao Brasil, esse encontro com o Brasil? Como foi que aconteceu? Bom, primeiro eu casei com o brasileiro, né? Baterista maravilhoso. O brasileiro conquistou o teu coração. Ou você conquistou o coração dele com essa voz, até isso. Ele era baterista, tocava com Maria Creus. Ah, Maria Creus, grande gatora. Ele tocou com o Johnny Alves e Dick Farne também. Dick Farne. Uma porção de pessoas, muito profissional. Ele estava em turnê, né? Na Europa, Paris e tudo, e a gente se encontrou e mudou. A nossa graça é uma maneira de falar português, viu? Português bem... Mas eu sempre venho aqui. Sempre venho aqui, né? Foi venha mais a Daniela de Lavou, que foi quem me ligou aqui de madrugada. Ela falou, tô pavos. Eu consegui levar para o programa. Que ontem teve o show lá no Centro Cultural BNB. Não deu tal. Eu disse, mas rapaz, como é que pode tal? E ela não pode vir porque eu já falo a galera. Deve estar ouvindo, né? Sua fã, sua liberadora. Mandou um trecho para mim. Que respeito, Daniela. Daniela, um abraço para você. Está aqui. Manu, eu estou tendo o prazer de apresentar o vídeo. Vamos explorar que o tempo está passando e dar tempo para uma canção belíssima. A sua escolha. Então, podemos... Eu gravei também fotografia, né? Foi. Pois, vamos. Nesse primeiro disco tem Raul de Sosa, tem o Ernesto. Isso. Tem o Robertinho Silva. Robertinho Silva. Então, e nessa música, acho que é o Cacau que está tocando. O Grande Santos Futebolista é radicado na nossa, né? Certo. E podemos fazer fotografia daquele jeito, né? Vamos juntos. Vamos. 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 Isso. Eu, você, nós dois, sozinhos neste par, na meia-luz O sol já vai embora o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai O sol já vai embora o seu olhar O sol já vai embora o seu olhar